E aí galera, estamos aqui na Toca dos Buggy, mas hoje temos convidados especiais Olha que coisa linda, sabonando isso aqui Um bugzinho lenda que não anda Ele sempre fica parado, esse bug, o dono dele tem muito medo de andar agora Aqui o corcelzitos, coisa mais linda Aqui um golzinho, coisa mais querida Olha aí, coisa linda aí O Renato? Não, a caminhonete Coisa linda aí, pesado E ali está o Curvina Prateada com seus últimos reparos Elétrica toda nova Até me dá medo de olhar ali Só no quilo eu me quebrei no preço do cobre